Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, como está a sequência aqui na nossa programação da semana, conversando e debatendo sobre as eleições de 2024, com os pré, e no futuro bem breve, candidato às eleições de 2024. E vamos para a sequência aqui na nossa programação, e a convidada de agora é a Mandy, ela é pré-candidata à vereadora por São Paulo pelo PSTU, também é imilidante do coletivo Rebeldia, e vamos fazer aí um debate político sobre a sua pré-candidatura. Então, Mandy, tudo bem? Antes a gente começar, por favor, pode um pouquinho aí de você. Oi, Gui, tudo bom? Mais uma vez, queria agradecer pelo convite aqui, é muito bom estar podendo compartilhar um pouco das nossas ideias, da nossa pré-candidatura agora nas eleições aqui no canal. E eu estou pré-candidata numa candidatura coletiva, chamada Romper o Poder, Socialistas contra o Poder Capitalista. É uma candidatura composta por mim e pelo companheiro Gabs Amenor, que é um jovem da Zona Leste aqui de São Paulo. E é isso, a nossa pré-candidatura, que muito em breve vai ser candidatura de fato, porque agora no dia 3, no sábado, nós teremos a convenção das candidaturas do PSTU, né? É uma pré-candidatura que tem como objetivo debater, em especial, com os jovens da cidade de São Paulo, com a classe trabalhadora jovem, com os jovens estudantes, com todo o setor jovem do proletariado, e debater um pouco da nossa situação de vida aqui na cidade de São Paulo e apresentar uma perspectiva, porque a gente que vive aqui sente as mazelas que é viver numa metrópole capitalista, como é São Paulo, todos os dias. E as contradições do capitalismo brasileiro, elas estão pulsando na cidade de São Paulo. Evidente que elas estão presentes, essas contradições, em todos os lugares do globo onde exista capitalismo. Mas eu acho que aqui em São Paulo as contradições são mais escancaradas, a desigualdade social é mais profunda, a concentração de riqueza e, de outro lado, a concentração de pobreza e de miséria é muito mais profunda também. Então, o nosso objetivo é apresentar isso, uma alternativa de ruptura mesmo, ruptura com o sistema capitalista, para que a gente possa fazer algo desta situação. Olhar para essa situação de São Paulo, entender melhor como funciona a sociedade e por que é tão difícil viver em São Paulo, mas também fazer algo disso. Nos tornarmos sujeitos ativos da política, defendendo um projeto, um programa de ruptura socialista para romper o poder capitalista. É isso. Está fechado, está fechado o seu microfone. É, maravilha. E, Mãe, vamos começar aqui com as perguntas, né? E a gente não poderia deixar de falar sobre o ataque que você sofreu pela Carla Sambeli e pelo mamãe que falei, né? A parte aí, né? Bastante rebaixados, assim, no mínimo. E eu gostaria que você falasse um pouco, né? Sobre essa ofensiva, né? Da extrema-direita contra você. Sim. Bom, nós tivemos um primeiro evento público da pré-candidatura, que foi o encontro dos jovens trabalhadores de São Paulo, para a gente fazer uma primeira conversa para refletir eixos temáticos, eixos de programa para a candidatura, para a gente trocar uma ideia inicial mesmo com os nossos apoiadores, com as pessoas que já sinalizaram que vão querer ajudar na candidatura e na campanha, na pré-candidatura agora também. E, enfim, no fechamento dessa atividade, eu fiz uma fala, uma intervenção, que partia justamente da problemática de como é ser jovem hoje no mundo e ser jovem numa metrópole capitalista, a metrópole da desigualdade como é São Paulo. Porque todo mundo, todos os setores políticos e setores da burguesia olham para os jovens hoje e emitem algum tipo de opinião sobre o que significa ser jovem. E a maior parte dessas opiniões são pejorativas. Então, por exemplo, os setores da extrema-direita veem as novas gerações hoje e dizem que é uma geração de mimimi, que é uma geração marxista, que é uma geração de vagabundos. Outros setores da direita também, da burguesia, dizem que a geração Z, né? Se você dá uma olhada na, sei lá, dá um Google, você vai encontrar diversas matérias falando da geração Z. E todo mundo diz que é uma geração que não gosta de trabalhar, uma geração preguiçosa, uma geração muito vitimizada, vitimista, etc. E, de outro lado, nós temos inclusive organismos internacionais como é a própria ONU e esses órgãos mundiais correlatos que chamam as gerações jovens do mundo de gerações fracassadas. Porque tem diante de si uma falta de perspectiva tamanha, que é uma geração em especial marcada pela Covid, etc., que vai ao mercado de trabalho sem ter certeza de nada, ainda mais agora com as catástrofes climáticas, etc. É uma geração meio de terra arrasada no mundo, né? Então, por isso geração fracassada. Então, voltando. Neste encontro, eu fiz uma fala partindo dessa ideia, dizendo, olha, estão dizendo que nós somos a geração do fim do mundo. Porque, inclusive, existe todo um debate climático sendo travado hoje no âmbito da própria esquerda e no âmbito da sociedade de conjunto. Que, olha, nós estamos chegando à conclusão, e os estudos indicam isso, que, além de tudo, nós não temos muito mais tempo na Terra se o capitalismo continuar funcionando da forma como ele continua. talvez mais 50 anos exista civilização e depois. Ninguém sabe, entende? Então, assim, partindo de todas essas ideias e esses imaginários, eu falei, olha, dizem que nós somos a geração do fim do mundo. Mas, na verdade, nós aqui queremos dizer que nós seremos a geração do fim deste mundo, que é o mundo capitalista. Enfim, foi o trecho, esse trecho da minha fala, que foi viralizado aí nas redes da direita. Tudo começou no meu TikTok. Eu postei esse trecho lá no TikTok. E teve muitos comentários da direita. Teve mais de mil comentários de pessoas bolsonaristas e simpatizantes de ideias de extrema direita me xingando, desqualificando e tudo mais. Aí, no dia seguinte, o vídeo foi viralizado num perfil de direita do Twitter. E eu acho que, a partir disso, vários canais e redes aí de direita tiveram acesso ao vídeo, né? No dia seguinte, nós ficamos sabendo que o vídeo tinha sido postado pela Carla Zambelli, que é essa deputada bolsonarista. É aquela deputada que, nas vésperas da eleição, em 2022, saiu armada na rua, né? Apontou a arma para um homem negro. Depois foi quase presa. Saiu correndo do Brasil. Foi se refugiar nos Estados Unidos. Enfim, uma deputada de extrema direita, entendeu? Que é isso. Para sair armada na rua, nós já entendemos muito bem qual é o tipo de concepção política dela. Armada na rua apontando para os outros, né? E ela compartilhou, disse que eu... Eles, em geral, dizem todas as mesmas coisas, né? Que é a lavagem cerebral, que esse povo da esquerda não sabe o que fala, que é tudo petista. Enfim, uns imaginários, uns sensos comuns de direita, assim. E aí, além disso, o vídeo também foi compartilhado pelo Mamãe Falei, o Arthur Duval. Está sendo caçado agora, né? Ele fez um react do meu vídeo em alguma live dele aí. Foi postado nos cortes do MBL. Enfim. E ele... Ele até fez um debate político, para te falar a verdade, viu, Gui? Ele falou... Ele questionou como que eu posso falar contra o capitalismo se eu uso coisas capitalistas. E uso coisas que são produtos do capitalismo. Óculos, roupa, etc. Aí nós fizemos um vídeo de resposta explicando sobre isso, né? Que o Arthur Duval perdeu umas aulas básicas aí, porque o problema é que não foi o capitalismo que produziu as coisas, né? Foram trabalhadores, milhões de trabalhadores que têm a sua força de trabalho super explorada e que são explorados por alguns poucos grandes capitalistas, donos do capital, bilionários, ricaços, chame como quiser, que são aqueles que são os detentores dos meios de produção e tal. Enfim, fiz um vídeo de resposta. E aí, Gui, além de tudo, agora de manhã me enviaram também que o vídeo foi postado por mais um deputado que é delegado no Rio Grande do Sul. Não lembro o nome dele, mas foi postado também. E o que ele colocou lá é tipo ah, é isso que estão ensinando para os jovens na escola. Então, assim, todos esses imaginários aí, coisas que são bastante parte da narrativa cotidiana da direita, né? Então, veja, por exemplo, nós estamos nesse momento nos enfrentando contra o projeto de militarização das escolas de São Paulo, né? Pelo governador Tarcísio de Freitas. E essa proposta de militarização, ela tem bastante audiência na sociedade, em parte por conta dessa narrativa, de que os jovens são vagabundos, de que é isso que se ensina nas escolas. Tipo assim, os professores e a escola perderam o controle sobre o jovem e tal. E aí eles usam tudo isso para legitimar projetos políticos de maior repressão à população. Mas que população? Aos trabalhadores, a juventude negra, aos jovens pobres que moram nas periferias, etc. Para legitimar maior repressão, para legitimar todo tipo de preconceito também, né? Porque, cara, você vai abrir os comentários que fizeram nos vídeos, que compartilharam a minha fala, são coisas absurdas. É tipo assim, é uma análise do meu corpo, dizendo que eu sou gorda, que eu sou burra, que eu sou feia, que a esquerda sempre é feia. Tipo assim, que eu devia ser fuzilada, coisas horríveis, velho. Mas, enfim, se nós estamos incomodando eles, é porque nós estamos no caminho certo, né? Muitas pessoas me falaram isso, e eu acho que isso, de fato, é verdade. Então, eu queria te agradecer. Inclusive, você fez um vídeo de apoio aos ataques que eu recebi. Eu acho que foi muito importante ter criado essa rede de apoio e denúncia mesmo, porque nós veremos eleições em 2024 muito marcadas pela violência política. Nós já estamos vendo, né? Uma polarização que, em geral, fica entre petistas e bolsonaristas. Mas todos nós seremos afetados, seja mentalmente, psicologicamente, ou inclusive fisicamente, ou diretamente afetados, como foi o meu caso. Então, acho que é muito fundamental que a gente crie essa rede mesmo, que vá minando o espaço desses caras terem esse tipo de atitude. Ô, Mande, eu acho que a gente, nesse ponto, a gente tem que fazer uma discussão fundamental, né? Que você falou aí da polarização política que existe entre petistas e a extrema-direita, mas, na verdade, o grande medo da extrema-direita não é necessariamente os petistas que fazem parte da mesma ordem de que da extrema-direita, mas sim aqueles que têm uma perspectiva de uma mudança radical da sociedade. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. A polarização política que nós atravessamos no Brasil acaba ficando muito expressa entre estes dois lados, estes dois times, digamos, que é Bolsonaro versus Lula, PL versus PT, bolsonaristas, direitistas versus os petistas, petalhas, como a direita chama, né? Mas, de fato, esta polarização dessa forma, ela não expressa exatamente a profundidade da polarização que nós enfrentamos e também não expressa quais são os projetos antagônicos que disputam entre si, né? Porque a gente muito falou, em todos esses últimos anos, o quanto o governo Bolsonaro tem um projeto ditatorial ao governo, o quanto o ex-governo, Bolsonaro tem um projeto ditatorial e de mudança de regime para o país, mas, desse ponto de vista, né? Tem uma grande diferença política em relação ao que é o projeto do Lula, etc., que é um projeto nos marcos da democracia burguesa e que, pese a democracia burguesa está cada vez mais bonapartizada, como nós dizemos, ou está cada vez mais imbuída de expressões violentas que chegam perto ou, inclusive, se assemelham diretamente ao que seria uma repressão ditatorial, mas, enfim, tem uma grande diferença. O problema é que eu acho que está na hora de a gente começar a debater mais a fundo quais são as similaridades também entre esses dois projetos, para que a gente entenda o que é a polarização e do que exatamente a extrema-direita tem medo, que é isso que você dizia. Porque a real mesmo é que, no dia a dia, tudo da vida das pessoas, tudo que nós vivemos nas cidades, todas as contradições, todas as coisas boas, as vitórias, os fracassos, etc., tudo isso é marcado profundamente por uma coisa central, que é qual é a sua posição de classe na sociedade. Se você é um burguês, um detentor dos meios de produção, ou se você é um proletário, um trabalhador, uma pessoa que não é dona, não é proprietária, e quando eu falo proprietária, não é proprietário de um pequeno comércio, ou de uma casa, ou de um carro, mas, assim, detentor de multinacionais, grandes negócios internacionais, etc., e você que não é dono de nada disso, e tem que vender sua força de trabalho. Essa é a posição que você ocupa na sociedade. E essa é a contradição, esse é o problema, é a questão que embasa a vida de todas as pessoas. E a marca da nossa vida na cidade, ela é carimbada por essa nossa posição de classe, que vai, digamos, ela também se aperfeiçoa a depender de quem você é, da sua família, das suas especificidades, de onde você nasceu, se você é um jovem negro, se você é uma mulher, LGBT, se você é imigrante, se você é nordestino. Todas essas coisas vão trazendo camada de complexidade para o que significa a gente ser trabalhador. Mas somos todos trabalhadores. E esse debate é importante, Gui, porque os partidos da extrema-direita, eles são expressões políticas do que é a classe dominante. expressões políticas do que são os setores desta burguesia, que é a classe minoritária, mas que domina a sociedade. Então, quando nós enfrentamos a extrema-direita, eles temem muito de fundo que seja alterada, que seja enfrentada esta sua posição de poder na sociedade de conjunto. por isso temem tanto e por isso acho que se incomodaram tanto com uma jovem socialista, etc., chamando diretamente as pessoas a destruírem o capitalismo. Mas veja, os partidos de extrema-direita são expressões da classe dominante. Mas nós temos uma questão que dificulta um pouco para que os trabalhadores entendam quem são seus inimigos e como a gente deve lutar na sociedade, etc., que é que parte daqueles partidos ditos de esquerda também são expressões políticas da classe dominante. Então, daí a gente já tira uma conclusão muito fundamental, que é você dizer esquerda ou direita traz um conteúdo meio impreciso. o que é exatamente você ser de esquerda? Se você pode ter partidos políticos de esquerda que sejam expressões políticas de setores da classe dominante. Então, eu inclusive nem gosto muito dessa ideia de esquerda e direita porque ela não ajuda os trabalhadores e a galera a entender exatamente este problema fundamental que eu estava falando. mas, de toda forma, eu acho que, por exemplo, hoje o PT é um partido que é expressão política de uma ala da burguesia, uma ala da burguesia do país, uma ala da burguesia mundial, inclusive. É por isso que, por exemplo, nós vemos bilionários que apoiam o PT. É por isso que, durante os governos PT, não faltaram declarações de setores empresariais, dos bancos, etc., se dando bem. As empreiteiras, etc., que ganharam muito dinheiro durante os governos do PT. Porque é isso, é um partido cuja expressão política está baseada um pouco na defesa desta ala da burguesia e de alguns setores específicos. Então, quando eu disse para você, olha, eu acho que está na hora da gente começar a falar um pouco das semelhanças entre petistas e bolsonaristas, entre PT e Bolsonaro e tal, é porque eu acho que este fato de que o PT é um partido cuja expressão política diz de um setor da burguesia e o PL e o Bolsonaro também são expressões políticas de um setor da classe dominante que talvez seja o mais nojento que existe hoje, mas que tem essa semelhança que ambos fazem parte desta teia capitalista, eu acho que nós precisamos falar sobre isso porque tem grande importância para a gente entender que, opa, então esta polarização que nós vemos na sociedade entre ambos, ela é, ela vai além, né? porque então se trata da gente entender que de fundo, de fundo mesmo, tem setores burgueses ali lutando entre si, tem um setor que é mais democrata, tem um setor que é ditatorial, tem um setor que se ancora numa burguesia mais tradicional, talvez, do país, tem um outro setor que se ancora numa burguesia que quer ter os seus direitos mais abertamente defendidos, o agronegócio, por exemplo, acho que tem setores da burguesia do agro no Brasil que gostariam de ver o agronegócio sendo defendido abertamente como ideologia, como modelo de trabalho, como projeto político para o país, em que pese o Lula muito faça pelo agronegócio, acabou de fazer o maior plano safra, inclusive, da história do Brasil que destinou 476 bilhões de reais para o agronegócio, mentira, 400 bilhões para o agronegócio, 76 bilhões para a agricultura familiar, mas foram 400 bilhões para o agronegócio, maior cifra aí que eles já receberam, em que pese o governo Lula muito faça pelo agro, nós sabemos que o projeto político do Bolsonaro defende mais abertamente o agro enquanto uma ideologia, enquanto um modo de ser, digamos. Então, para tentar concluir um pouco desse raciocínio todo que eu tentei fazer, são expressões políticas da mesma classe dominante, PL, PT, Lula, Bolsonaro, e isso é complexo de dizer, porque uma parte das pessoas corretamente e de forma muito importante identificou que a extrema-direita é um dos nossos principais inimigos e no afã de combater a extrema-direita ficam com medo de combater igualmente estes projetos que nós chamamos da esquerda reformista, da esquerda conciliadora, da esquerda burguesa, inclusive, ficam com medo de combater a fundo, porque isso supostamente abriria espaço para a extrema-direita se criar, porque talvez o PT seria a alternativa de mais peso, com maior capacidade para enfrentar a extrema-direita, enfim, as pessoas todas têm as suas formas de entender essa situação, mas o fato é que, bom, se são ambas expressões de um projeto político que se baseia na exploração da classe trabalhadora, que se baseia em transformar tudo em mercadoria, inclusive as pessoas são transformadas em mercadoria, que se baseia no desperdício, não só porque produz uma série de mercadorias inúteis apenas para o lucro desta burguesia, mas também porque desperdiça aquilo de melhor que as pessoas teriam para investir na sociedade, que são as suas melhores capacidades, as suas habilidades e nada disso é aproveitado, porque você não pode ser o que você gostaria de ser, você não pode ser o que você quer, você tem que ser o que o mercado deixa você ser e você tem que ser aquilo que o capital, a pequena brecha que o capital te dá para que você possa ganhar o seu pão e tal. Então, se é um sistema assim, nós temos que enfrentar todo o sistema, nós temos que romper essa teia, destruir essa teia capitalista e não ficar nos segurando hora aqui, hora acolá num projeto mais ou menos assim, mais ou menos assado, que é igualmente burguês, em que pese com suas especificidades, porque defende um outro setor burguês, como é o caso do PT. Então, sabe o que, Gui? Não apenas a extrema direita teme os projetos revolucionários, mas nós também, na nossa práxis política, a gente vai entendendo que esta esquerda também teme os projetos revolucionários, porque os projetos revolucionários, se atingem a mente das pessoas e se ganham a classe trabalhadora das cidades e dos países, esses projetos acabam com tudo, cara. A classe trabalhadora é muito poderosa, quando ela entende isso, é avassalador, não sobra pedra sobre pedra na frente de ninguém, entendeu? E se não sobra pedra sobre pedra, não vai sobrar os ditadores como Bolsonaro, não vai sobrar os fascistinhas como toda essa corja aí que está divulgando o meu vídeo, mas também não vai sobrar essa galera que se diz de esquerda e que tudo o que faz é beneficiar os capitalistas enquanto dá umas migalhas ali e solta um pouquinho aqui para aquelas trabalhadoras se contentar, mas no fim, ao cabo, tudo o que faz é de fato beneficiar os capitalistas. Então, o projeto revolucionário ele é muito poderoso e ele é muito temido por isso, porque é um projeto de mudança social profunda, muito profundo, mais profundo que já se viu. Acho que te respondi um pouco aí, né? É, certo. E, Maí, falando aí em projetos reformistas, candidaturas reformistas, a gente tem a candidatura do povo, né? Que precisa fechar com uma pessoa da rota para discutir segurança pública. O que que você pensa isso? O quão nocivo que isso é para a juventude, né? ter uma candidatura que seguir de esquerda mas fecha com a com a rota. Com alguém da rota, né? Para ser mais justo. Sim. É, tá certo. Com alguém da rota. Cara, é é lamentável, né? Primeiro, é lamentável, porque o PSOL surgiu enquanto um partido que se propunha a ser uma coisa diferente do PT e que nos últimos 10 anos aí tem tomado um rumo cada vez mais parecido com o que é o projeto político do PT e a coisa vai ficando cada vez mais evidente. Tanto é que muita gente sai do PSOL para ir diretamente para o PT porque de fato restam poucas diferenças programáticas ali dentro hoje, entendeu? E o rumo o sentido político para o qual caminha o PSOL é é o do PT. Essa história nós já vimos. Então, assim, primeiro queria dizer que é lamentável desse ponto de vista mas que não é novidade. Não pega ninguém de surpresa. Acredito que nem assim, você não está muito surpreso com isso também porque esse caminho trilhado pelo PSOL não começou agora nessas eleições de 2024. Entendeu? Mas é lamentável porque tem muita gente boa. Tem muitos jovens ativistas, trabalhadores, pessoas revolucionárias que querem dedicar sua vida a fazer a revolução que estão endossando esses projetos achando que é o projeto mais possível de mudança radical ser construído no hoje. o problema é justamente coisas como essa que você comentou. Veja, a disputa eleitoral em São Paulo ela vai ser polarizada entre o Ricardo Nunes e o Boulos. O Ricardo Nunes tem um comandante da rota como vice foi um cara indicado pelo Bolsonaro. Daí você já entende um pouco que a rota sendo o batalhão de elite o batalhão mais nojento de São Paulo ela enquanto instituição a rota está a serviço do projeto político da extrema direita que é uma coisa abertamente violenta é uma coisa de repressão direta sobre a classe trabalhadora sem pudor mesmo e bala para cima de todo mundo e foda-se. O problema é que o Boulos ao chamar um ex-coronel aí da rota para debater e refletir sobre segurança pública ele endossa essa corporação num certo sentido mas mais profundo que isso como é que ele vai se diferenciar exatamente e que tipo de projeto de segurança pública que defenda de fato a classe trabalhadora que enfrente a extrema direita que seja capaz de acabar com essa repressão toda que nós vemos nas periferias do país que se volta em especial contra a juventude negra no estado no estado de São Paulo a violência policial é um dos temas mais absurdos é uma das maiores preocupações nossas nossas digo da classe trabalhadora porque aumentou muito a violência policial inclusive com a câmera nas fardas porque descobriram que as pessoas têm acesso às gravações e podem excluir as gravações etc podem desligar a câmera a depender do momento então enfim as câmeras são importantes mas também é uma medida limitada como é que nós vamos conseguir construir um projeto de segurança pública que se enfrente com tudo isso se nós vamos botar um representante desta instituição burguesa alinhada à extrema direita para ajudar a fazer essa reflexão entendeu mas você sabe o que eu acho o mais grave de tudo o mais grave de tudo é que este fato é expressão política de uma coisa mais profunda que é que o Boulos está desesperado para demonstrar para a burguesia paulistana que ele está disposto a entregar tudo e sabe aquele negócio de primeiro você dar os anéis depois você perde os dedos que ele está disposto a entregar tudo anéis dedos braço mão etc em nome desta governabilidade capitalista esse negócio de ter chamado um cara da rota para mim é uma tentativa do Boulos demonstrar isso que ele vai entrar no jogo mesmo e que a burguesia não precisa temer que ele está ao lado ele vai beneficiar os capitalistas tem uma sabatina dele que foi feita pela UOL saiu faz umas duas semanas nessa sabatina a jornalista pergunta olha você já fez manifestação lá na Fiesp com o MTST e tem aqui uma reportagem de 2016 que você fala que o problema da vida do povo é a Fiesp e órgãos como a Fiesp o que você acha disso e o Boulos respondeu o seguinte olha eu sou a mesma pessoa com os mesmos ideais mas eu amadureci porque agora eu entendi que nós precisamos dialogar e eu entendi que nós estamos todos trabalhando para o bem comum da sociedade porque acabar com a desigualdade e com a pobreza é bom para todos ele falou agora eu acho que nem ele acredita nessa historinha que ele contou para te falar bem a verdade porque ele sabe que não dá para acabar com a desigualdade e com a pobreza simplesmente não dá porque tem uma classe social que é a burguesia que existe sobre isso a existência dela implica na desigualdade social e na pobreza então para você acabar com a desigualdade você teria que acabar com a burguesia a burguesia não vai auto acabar consigo próprio entendeu o Marcos falava nenhuma classe social comete suicídio político ou seja nenhum setor vai se auto aniquilar você está entendendo então primeiro o que isso não tem como acabar não estamos todos juntos aí paz e amor contra a desigualdade entendeu e segundo que porra pelo amor de Deus esse negócio de eu cresci eu amadureci agora eu entendi que eu preciso dialogar é embora ele diga né eu ainda sou a mesma pessoa com os mesmos ideais não é não cara não é não porque não se trata de um problema de maturidade né de ah e a direita veja que perigoso a direita usa esta narrativa de que você só é de esquerda quando você é jovem que depois que você cresce você amadurece você entende a sociedade e você percebe como é o tópico os projetos de mudança social e aí você entende que tem que entrar no jogo para dialogar etc etc a direita usa isso isso faz parte inclusive das narrativas para defender coisas como a militarização que é que os jovens são mais propensamente dispostos a serem de esquerda e radicais etc então bora reprimir disciplinar todo mundo aí desde o início então sei lá assim é um discurso absurdo que demonstra uma total disponibilidade do Boulos de fazer o jogo desse setor burguês aí entendeu agora sabe qual é o problema o Boulos não é a primeira pessoa bem intencionada um político legalzinho que surge aí dizendo que vai mudar o mundo e acabar com todos os problemas da sociedade fazendo isso pô nós temos uma vasta história política na cidade de São Paulo nós temos uma vasta história política no país e quando você olha para a história de luta e do desenvolvimento político da classe trabalhadora e do capitalismo no mundo cara são sei lá centenas de anos você está entendendo e nós já tivemos nessas centenas de anos diversas experiências políticas de pessoas do bem surgindo dizendo olha nós vamos fazer diferente nós vamos enfrentar porque vamos fazer um projeto aqui humano blá 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 não vai dar certo e o Boulos está se vendendo para o capital essa é a verdade embora o pessoal não seja um partido que é diretamente expressão da burguesia como eu dizia que é o PT eu acho que o pessoal caminha para isso e está a principal pretensão do Boulos nessa campanha é demonstrar o quanto ele está disposto a isso então não tenho nada de ilusão que a alternativa dos trabalhadores vai vir de projetos como esse acho que nessas eleições os trabalhadores não deveriam votar no Boulos pelo menos não no primeiro turno segundo turno se tiver a gente vê o que faz e aí a gente pensa e realinha as nossas posições mas no primeiro turno a classe trabalhadora deveria votar num projeto diretamente seu num projeto que se enfrente com essas expressões políticas todas da extrema direita da direita da burguesia dos capitalistas com todos esses projetos de governabilidade burguesa etc então é por isso que eu defendo o Altino pré-candidato a prefeito aqui de São Paulo não só porque o Altino é do meu partido mas porque eu acho que de fato é um cara trabalhador do metrô sabe que gente como a gente mas para além disso que nunca na sua vida sentou com esses capitalistas do metrô com os donos dessas empresas privadas por exemplo que administram as linhas privadas do metrô nunca sentou com essa gente para falar vem aqui me ajudar a pensar no transporte para a cidade de São Paulo nunca sentou com governador nenhum com prefeito nenhum com burguês nenhum com patrão nenhum e nunca deu a entender para nenhum trabalhador que seria possível sentar com essa gente para definir debater os rumos da cidade do transporte do que quer que seja entendeu então a independência de classe é o que nós chamamos isso de você entender qual é o seu lado contra quem você luta e entender que o seu lado é o da classe trabalhadora e você luta contra a classe dominante em todas as suas faces isso é uma coisa que não inegociável eu diria entendeu a independência política independência de classe é um princípio inegociável na política e eu acho que só o altino pré-candidato é quem se baliza por este princípio inegociável da independência de classe é o Mando eu queria né você tocou em dois assuntos interessantes né eu queria né em cima do que você falou né de ter muita gente honesta né dentro do pessoal que confia ainda nesse projeto você até falou muita gente que se indica revolucionária e também né tem que essas alternativas né de bom monstros né que você colocou eu né eu falo uma posição minha que eu particularmente acho que a esquerda revolucionária ela está bastante fragmentada né a impressão que eu tenho né é que os grupos que se reivindicam de independência de classe que são grupos valiosíssimos como o PSTU o MRT o CST o SOB então parece que estão se auto-construindo o seu próprio conteúdo né e acho que precisa ter uma tentativa né de tentar unificar ter uma frente comum nesse grupo como por exemplo existe na Argentina por que que não tem isso no Brasil isso ajudaria né por exemplo né a a oferecer uma alternativa aos setores que por exemplo que hoje confiam no governo bolo sim não essa é uma pergunta e eu acho que nós deveríamos assim pensar sobre esse tema de como nós fazemos com os partidos que apresentam um horizonte de luta contra o capitalismo um horizonte socialista acho que nós deveríamos olhar para isso e ir refletindo e acompanhando e tirando conclusões das experiências históricas digo porque hoje por hoje a posição do PSTU é de não construir frente de esquerda nós temos uma análise crítica do que é a FIT na Argentina mas acho que isso também é toda uma outra história todo um outro tema sobre a realidade argentina e acho que essas táticas de frente são táticas utilizadas ao longo da história da classe trabalhadora e ao longo do que é a tradição dos revolucionários então acho que assim nós podemos debater isso no âmbito da tática política etc tivemos uma primeira experiência importante no Brasil nas eleições presidenciais que foi o polo socialista revolucionário mas hoje por hoje eu acho que nós não temos como construir essa frente mesmo ainda teríamos muitos debates para avançar digo para você tem temas delicados que sei lá em eleições sindicais que a gente faz unidade de ação e constrói um programa comum para eleições sindicais já são temas bastante delicados que atravessam essa nossa unidade que dirá para tentar construir uma coisa mais sei lá para além de uma tática sindical ali entendeu então acho que nós deveríamos sei lá ir tirando conclusões no Brasil não temos essa frente no entanto também SOB e MRT sairão com candidatos na legenda do PSTU porque o PSTU tem essa tradição de ceder democraticamente sua legenda mas eu acho que é isso entendeu e vamos debatendo aí vamos vendo agora acho que é muito importante a unidade que nós construímos ali nos marcos da CSP com lutas né de apontar para os trabalhadores uma unidade que se base pelo princípio da independência de classe uma unidade na luta uma unidade na sua prática no seu dia a dia nos seus locais de trabalho sobre como levar adiante a luta contra as patronais as burocracias etc então eu diria isso é assim mas minha maior preocupação minha maior crítica né que eu tenho hoje é como a gente supera essa fragmentação política entre os grupos classistas né que existe hoje no Brasil porque beleza a gente pode fazer uma unidade na luta tem essa espécie de luta e vai precisar tentar superar essa fragmentação política que existe entre os grupos eu acho que a demanda pela superação da fragmentação política ela é uma demanda que a gente que é militante de esquerda em geral lida no nosso dia a dia conversando com os trabalhadores com os ativistas as pessoas ficam muito bravas com a política né ah tem muito partido no Brasil ah vocês brigam mais entre si do que sei lá brigam pelas propostas e pela política que vocês defendem etc e eu acho que isso é um ponto de vista legítimo evidente é um ponto de vista justo eu acho que inclusive as pessoas ficam meio bravas porque elas se baseiam numa elas se baseiam em elementos reais entendeu tipo que nós precisamos unir o máximo das nossas forças possíveis para nos enfrentar com os nossos inimigos etc mas o problema é que existem distintas visões sobre a realidade e distintas explicações políticas sobre as coisas tá entendendo então por exemplo a CST é uma organização respeito muitos militantes da CST e tal mas rompeu com o PSOL faz o que um ano menos de um ano até então estava dentro do PSOL e o problema é que eu sei que a CST não tinha o PSOL como o seu projeto político mais acabado e que inclusive os companheiros faziam críticas dentro do PSOL a direção majoritária etc eu sei de tudo isso o problema é que apresentaram para todo um setor dos ativistas da classe trabalhadora durante muitos anos que a tarefa política e que a alternativa política seria construir este partido e que é isso os partidos anticapitalistas deveriam ser fortalecidos etc etc então veja isso é um tema programático político que é muito diferente mas é muito diferente em que sentido porque a avaliação que nós do PSTU mas inclusive da Liga Internacional dos Trabalhadores fazemos é que os partidos anticapitalistas foram todos engodos para a classe trabalhadora e se você vai observar os partidos anticapitalistas tem uma travada aqui na na imagem na gente tem um declínio voltou voltou pode falar esses partidos anticapitalistas tiveram um declínio e cara se aburguesaram de um jeito muito rápido votaram projetos da burguesia foram com a burguesia de um jeito muito rápido então é o Ciriza na Grécia o Podemos na Espanha enfim esses são os que a gente fala né os mais conhecidos aí na arena internacional e eu acho que o PSOL era essa expressão política então veja o problema é que parte das dificuldades que a esquerda revolucionária tem hoje no Brasil tem a ver com o PSOL você está entendendo que se impôs como um dique de contenção que os ativistas de toda uma geração olharam para o PSOL e acharam que essa era a sua alternativa e hoje ao invés da gente ter um projeto mais radical sendo fortalecido um projeto revolucionário diretamente nós temos um bônus entregando tudo aí para a burguesia porque foi a alternativa política que se fortaleceu e acho que isso só para citar um tema de polêmica entre nós e a CST então acho que nós precisaríamos tirar conclusões políticas e fazer debates mais aprofundados antes da gente pensar qual é a melhor tática para o Brasil entendeu e o mesmo pode ser dito por exemplo em relação ao MRT também né nós estamos juntos aí nas batalhas em diversas lutas etc valorizo a militância dos companheiros mas o MRT tem uma leitura sobre a situação brasileira e a conjuntura política brasileira que é uma leitura da qual nós não compartilhamos nem um pouco que tem a ver com a análise dos acontecimentos de 2016 mas também indo além disso se você pegar por exemplo as últimas elaborações do MRT em que eles falam que o arcabouço fiscal é resquício ou é expressão do projeto político do golpe de 2016 né eu acho essa uma linha bastante equivocada só que sabe qual é o problema eu acho que essa linha leva a capturar para o PT e essa linha não ajuda a armar a classe trabalhadora da maneira mais fortalecida possível para entender como combater o PT porque o arcabouço está sendo implementado hoje pelo PT só que em 2016 o que o MRT diz é que quem levou um golpe foi o PT como pode ser que o projeto de quem tirou o PT seja o mesmo projeto que o PT implementa hoje eu acho que isso gera uma dúvida e não nos possibilita entender parte dos acontecimentos políticos mais cruciais e fundamentais dos últimos 10 15 anos aí do país para que os trabalhadores tirem uma conclusão de que claro o arcabouço fiscal é horrível é uma política neoliberal nojenta levada adiante pelo PT mas que em 2016 não é que o PT fazia uma coisa diferente talvez o PT não conseguisse implementar tão a fundo os projetos que ele implementa hoje porque houve uma movimentação à direita no país e tal e acho que tem menos resistência política hoje levar adiante esse tipo de projeto mas lá naquela época o PT não se contrapunha isso então você dá a entender para os trabalhadores que hoje é implementada uma coisa que é resquício político de um setor que tirou o PT e não do próprio PT eu acho que isso desarma a classe trabalhadora para que seja capaz de superar o que é hoje aí sim o principal inimigo dentro da esquerda que é o reformismo e o PT então veja de novo citando apenas um tema poderia pegar vários outros temas de divergência nossa com o MRT mas acho que são todas coisas que nós precisaríamos avançar o debate e que nós não temos acordo entre isso e não são temas menores no caso da CST tem a ver com a estratégia que os companheiros um dos eixos estratégicos fundamentais um dos pilares da política dos companheiros dos últimos 10, 15 anos no caso do MRT tem a ver com a explicação que dão para um dos episódios políticos mais relevantes da conjuntura do país que nos levam em ambos os casos a deduzir a tirar a concluir que o proletariado tem tarefas distintas para a CST até ontem a tarefa do proletariado era endossar o pessoal e fortalecer o pessoal para o MRT a tarefa do proletariado até hoje parece que é mais combater um suposto programa do golpe de 2016 do que olha só que nós precisamos superar o PT abertamente não tem programa de golpe de 2016 o programa de hoje é o programa do PT gente entendeu o mundo avançou oito anos então bora assim falar as coisas como elas são abertamente hoje sem ficar criando mistificações para a classe trabalhadora temas que nós precisamos avançar tá bem então acho que é legítima a reivindicação pela união das esquerdas etc o problema é que os setores da esquerda revolucionários esses que você chama né os que se balizam pela independência de classe eles também tem divergências entre si e não são divergências menores são temas muito fundamentais e eu acho que nós precisaríamos seguir aprofundando essas coisas todas para essa eleição de 2024 e para as seguintes é sobre essa questão do né do arcabouço fiscal que você falou né a lidura que você tem né tem uma certa divergência né tem uma posição mais parecida assim com com o que o o M&P coloca né até porque o arcabouço é o antigo teto de gasto mas né mas isso aí daria tema dando para uma outra uma outra entrevista é mas fechando aqui o Mande né uma a nossa entrevista uma das reivindicações mais legítimas hoje da juventude que se contrapõe com o discurso que você colocou no começo de que né a suposta geração se não gosta de trabalhar é a questão da é pelo fim da escala seis por um né como que você vê essa luta e como que né o a sua pré-creditatura pode ajudar nessa importante batalha legal ótima pergunta até porque eu o Gabs pessoal do Rebeldia constrói aí o movimento Vate Vida além do trabalho no Brasil inteiro nós temos inclusive outros pré-candidatos que também constroem o Vate nas suas regiões aí fora de São Paulo né então acho que é um movimento bem importante com uma reivindicação fundamental que conseguiu traduzir né com esse slogan fim da escala seis por um traduziu um pouco uma luta contra a precarização do trabalho e um trabalho que hoje é muito destinado aos setores jovens da sociedade então pra nós hoje a reivindicação ao redor do emprego é uma das mais sentidas pela galera jovem porque quando você vai observar a vida dos jovens trabalhadores dos jovens dessa classe social que é a classe trabalhadora você percebe que por um lado o desemprego é absurdo muito grande o desemprego entre os jovens no Brasil não é de agora né faz anos aí o desemprego cresceu muito entre os jovens depois da crise econômica de 2008 ou 2009 e se tornou uma realidade mundial em especial nos países semicoloniais como é o caso do Brasil hoje então um desemprego grande mas sobretudo um problema de informalidade grande parte dos jovens estão nesses empregos absolutamente precários que não tem folga que o salário é ruim com a reforma trabalhista e também se abre brecha para levar adiante os contratos por tempo determinado né que é aquele tipo de trampo de final de ano que você pega para fazer nos meses de final de ano que tem mais demanda mas esse modelo de contrato ele é legítimo hoje você fica um ano na empresa sem ter um vínculo empregatício com essa empresa de fato então assim é uma relação de trabalho muito ruim muito marcada por esses traços da informalidade que você não é um trabalhador reconhecido que você não tem acesso aos direitos trabalhistas e muitas vezes que você é aquilo que está se chamando de empreendedor né essa nova ideologia capitalista disseminada no mundo do trabalho de que você pode ser o seu próprio patrão e você pode decidir o seu horário de trabalho tudo isso para embelezar o que são esses trabalhos absurdos como entregador de Uber iFood etc que o empreendedor nada mais é do que um trabalhador precário então toda essa situação que eu falei aí é muito marcada pelos trabalhos da escala 6x1 e acho que é uma demanda muito importante que nos ajuda a organizar os jovens através dessa reivindicação ao redor do trabalho e para refletir quais são os problemas do mundo do trabalho hoje qual digo porque nós defendemos uma jornada de 30 horas de trabalho por semana que eu sei que nem é exatamente a mesma reivindicação que o pessoal do VAT está fazendo lá com a PEC deles que eles estão montando etc mas enfim as 30 horas para nós elas são a concretização do que é o fim da escala 6x1 mas a luta começa por aí porque para você lutar por uma jornada de trabalho reduzida você também precisa lutar para que a classe trabalhadora tenha um salário digno porque nós não queremos que reduza a jornada e que reduza o salário das pessoas que já é um salário miserável então o segundo passo é lutar para que o salário não seja reduzido mas inclusive para aumento salarial porque hoje tem órgãos aí que por exemplo de EES que indicam que um salário digno para uma pessoa que cuidassem da sua saúde moradia alimentação é muito maior do que 1.400 reais entendeu o que é o valor do salário mínimo hoje então enfim um terceiro passo que nós teríamos que lutar para além de diminuição da jornada e aumento salarial é pela formalização do trabalho porque nós não queremos ficar sendo trabalhador precarizado trabalhador super explorado trabalhador que não é reconhecido você não poder ter o direito de ir à justiça apelar pelos direitos do seu trabalho você ter que ficar pagando pelo desgaste do seu trabalho por exemplo um Uber ele desgasta o seu próprio carro né ao realizar o trabalho então a empresa não tem nada a ver com isso o que é assim a empresa que deveria oferecer os meios para o trabalhador poder trabalhar e a empresa que deveria arcar com o custo do desgaste desses meios mas agora o capitalismo inclusive transfere para o trabalhador ter que lidar com esse desgaste com esses meios pelo qual ele trabalha então enfim o que eu estou querendo dizer é que a luta começa com o fim da escala 6x1 redução da jornada e vai se complexificando e nós vamos entendendo que pô para lutar por um salário digno para lutar por trabalho digno para lutar por emprego digno para a classe trabalhadora são muitas batalhas que nós precisamos levar adiante e os capitalistas não vão conceder nada disso de mão beijada então é muito fundamental que a gente trave essa luta com um horizonte socialista de independência de classe mas que a gente tenha como norte a emancipação do trabalho geral e que as pessoas como eu falei elas possam produzir aquilo de melhor que elas teriam a oferecer que a nossa sociedade funcione baseada em outra lógica que não seja de desperdiçar essas boas qualidades das pessoas mas que seja da gente utilizar para a melhoria da vida comum de todos nós cada coisa de boa e de sei lá brilhante que as pessoas teriam a oferecer para a sociedade é isso então é isso aí pessoal estamos encerrando aqui mais uma entrevista do mês de debates quero aqui agradecer a mãe pela nossa conversa e passo a palavra para ela fazer suas considerações beleza não valeu pelo convite valeu pessoal que está assistindo queria convidar todo mundo a me seguir lá nas redes sociais para a gente poder continuar acompanhando e travando esse debate esse diálogo porque nós estamos produzindo bastante conteúdo político para as redes sociais mas o intuito é de fato ouvir o que as pessoas têm a dizer entender melhor como nós podemos traduzir essas reivindicações da juventude trabalhadora da melhor maneira possível para explicar para as pessoas demonstrar o que é o socialismo demonstrar o mal do capitalismo etc então me sigam lá arroba mande.rebeldia e queria convidar todo mundo também inclusive você Guia estarem presentes agora na convenção eleitoral do PSTU no dia 3 tá bem vai ser na rua Serra do Japi que é a quadra lá do sindicato dos metroviários número 16 às 17h30 da tarde sábado agora vai ser um momento importante que vocês vão poder ouvir um pouco das nossas pré-candidaturas aqui em São Paulo conhecer os outros os pré-candidatos a vereadores conhecer o Altino conhecer quem vai ser a vice do Altino e vir organizar a luta com a gente Quem vai ser o principal Altino? Spoiler vai ser a Silvana Silvana é uma companheira moradora da ocupação Jardim da União então isso por si só já traz um contorno muito legal para a pré-candidatura porque o Bolos é envolvido nesses movimentos de moradia etc Silvana também é e nós queremos fazer um debate bem diferente do que ele faz porque nós queremos defender a expropriação dos imóveis inutilizados da cidade de São Paulo para resolver o problema da habitação e o problema da população em situação de rua ela é uma mulher negra uma mulher LGBT então assim também traz uma bagagem política muito legal e muito essencial de ser divulgada nessa pré-candidatura Entendi maravilha então acho que é isso aí mais uma vez aqui agradecendo a Mandy também agradecendo a você que estiver nos assistindo peço que se inscreva no canal podcast mesa de debate escrito um pouco e acompanhe o nosso trabalho curta, compartilhe e comente as nossas entrevistas matérias e programas e segue a gente nas nossas redes sociais nós estamos no Facebook TikTok Instagram e no Quai e quem puder contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00CPF então é isso aí a programação continua um forte abraço e fui